Beleza? Quem fala é o Milk. Galera, seguinte, estamos aqui para mais uma parte do resumão da WL. Rapaziada, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem bastante, se divirtam e é claro, deixe seu like. Bora bater mil likes, rapaziada. O time continua o mesmo daquele que eu montei no penúltimo vídeo. Se não assistiu, entra no canal e assiste aí a montagem do elenco. Galera, fica com o vídeo, se divirtam. Lembrando que hoje tem live de premiação da WL em fb.gg barra o pior gamer do mundo, beleza? Meu croma aqui está horrível, desculpa, eu estou gravando de madrugada. E é isso aí, galera, beleza? Então fiquem com o vídeo, vamos nessa. Vamos ver o time adversário, ele vem com o Neymar. Olha aí, Son, Marrers, rival do Paulist. Tem o Firmino pedindo, bola para o Firmito. Aberto para a cara do futebol, rapaziada. Começando bem. Começando muito bem, tá ligado? Driblou para lá e para cá, procurou o passe, achou o Son. Son driblou para a perna esquerda. Prendi um novo xingamento. Obrigado, meu cão. Pô, cara, de nada, né? Fake do Carvalho. Ó, o Virgil, o Virgil aí brincou comigo, né? Aí o Virgil brincou comigo, rapaziada. Chimbapé chegou na linha de fundo, curtou, marcação, arrumou para o Neymar Júnior para fazer o Paisul. Gol! Neymar! Que bola, hein? Pelo amor de Deus, velho. Olha o gol, velho. Olha o gol do Timo Werner, rapaziada. Na linha de fundo. Ele sabe que eu vou cortar, mas deu tempo de cortar insignificante! Gol! Insignificante! Mano, sejam homens de assumir, rapaziada. Pelo amor de Deus. Ó, 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 ó! Golaço! E timinho complicado, hein, galera? Timinho complicado aí para a gente enfrentar com Griezmann, De Jong, Dembélé, Ramos, Transiela, tem o Neymar. Boa jogada de primeira. Toques de primeira da nossa equipe. Vai, Best! Vai, Best, galera. Perdão. Deu som ali errado na bola. Firmino. Mbappé arrumou, Mbappé na direita! Gol! Kylian e Mbappé, torcedor! Todo mundo falando desse quente aí. Ah, mano, aí tomamos, galera. Aí tomamos, rapaziada. Eu falei pra vocês, galera. Foi um minuto de jogo, galera. Desde os 80, o meu time não toca na bola, galera. Passou, cara. Ah, vamos deixar o cara passar, velho. Griezmann de perna direita. Na verdade, deve ir, galera. Achei que era o Griezmann, né? Boa bola! Sonaldo pra fazer! Vamos, Son! Bora, Sonaldo! Agora faz. Agora faz, Son. Agora faz, Son. Faz, Son. Para! Pra lá e pra cá, Son. Trouxe ela! Colocou! Dembélé! Rola atrás! Firmito! Fuzila! Que tu bati bem na bola! Pra fora, mano! Não acredito, rapaziada. Bora lá, galera. Esse soco na batida ele fez. Insigne! Vamos! Bora, rapaziada! Bora, rapaziada! Bora, rapaziada! Dembélé! Tá lá! Vamos, galera! Gol! 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 Valeu, Rafa! Valeu pelas estrelas, meu bom! Vai, Firmito! Vai, Firmito! Vai, Firmito! Vamos! Tá vivendo já na batida! Meu Deus! Ele não pegou! Não! Não! Não, cara! Incrível, rapaziada! Incrível, rapaziada! Olha o Griezmann, DJ! Vamos, Kanté! Vamos, Kanté! Vamos, Kanté! Vamos, Kanté! E olha aí, rapaziada! E olha aí! O cara vem com o Zinedine Zidane de empréstimo, mano! Ai, ai, ai! Olha o Zidane, galera! Olha o Zidane pro Salah, é gol! É gol da equipe adversária! Até o Hernandes não acompanhar o Salah! Se tá contigo, vai tomar! Olha que bola do Firmino, galera! Que partida faz Roberto Firmino! Neymar! Puxou a perna boa! Olha a bola no meio! Demorou! Sonaldo pra fazer! Gol! Sonaldo! É som neles, rapaziada! Mbappé, Firmino! Mbappé, Neymar! Som de primeira! Que bola! Que jogada! Gol! Gol! Que golaço! Sol! Pro Mbappé, pro Neymar, girou pra fazer ele perder! É a vitória da nossa equipe por 2x1, podia ter sido 3, né, cara? Mas... E aí, rapaziada? Olha o time adversário! Tá aí o time dele, cara! Jorge Best! Que jogada do Best, hein? Que golaço do Best, rapaziada! Esse gol do Best vai marcar gerações, rapaziada! Eles botaram o Vullet! Caraca, mano! Merece fazer o gol agora! Não foi, mano! Tá, mano! Vai, Sol! Coma! Toma! Caraca, mano! Meu Deus! Quanta fuga! Pelo amor dos meus filhinhos! Que pedaço do gol! Que pedaço do gol! Que pedaço do gol, mano! Chumpa, CRC! Olha aí o time adversário, mano! Mais uma vez, Zidane por empréstimo, Mbappé! Tem Mbappé entrando na área lá em cima! Tem Mbappé entrando na área lá em cima! Tem Mbappé entrando na área lá em cima! O goleiro pegou! Sonaldo! 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 Crack! 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 Minto! Bolão de O! Bolão de O! Gol! Sonaldo! Agora, Son! Neymar! Neymar! Neymar Júnior! Vamos, Neymar! E o que Neves tá louco pra entrar em campo quarta-feira aí, rapaziada, com os membros do canal. Olha o Neymar Júnior! Pra matar! Passou o golaço! Olha que bola! Sonaldo! Dominou ela, Sonaldo! Deu lambreta no Zidane! Chupa, CRC! É guri, né? É novo! Guri novo ainda! Tem que sofrer um pouquinho! Vai, Sonaldo! Meu Deus do céu! Esse soco novo, Ferdinand, Del Piero, Tebruyne 92, rapaziada! Vai, Van Dijk, pra subir de cabeça! Tirou o zagueiro, vai, Mbappé, toca lá em cima no Théo Hernandes, tem o Firmino pedindo, bola no Firmino, puxa uma perna esquerda mesmo! Um golaço! Um golaço! Gol! E é gol de quem sabe! Firmino! Firmino! Vamos, Firmino! Fake shot! Olha o toque atrás! E aqui entra o Firmino! Olha como é que ele vem! Olha como é que ele vem! Gol! Partida! Que pelota! Que pedaço de gol, galera! Ai, 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 gol! Que partida do homem! Que partida do homem! Olha o Neymar! Olha o que ele fez! 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 Pra fora! Olha! O som, som, som pro Mbappé por cima! Que bola! Pra fazer! Mbappé, golaço! Nós executamos, cara! Vamos, Mbappé! Vamos, Mbappé! Sai o time adversário, rapaziada! Meu Deus! Deve ser. Nessa. Beira. Neymar Júnior! Que golaço! Neto, The Best, Sonaldo. Quarabó, o som. De esquerda mesmo! Tejão! Ai, galera, vamos para o game. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu, Zé... Ah, ninguém sabia! Vai, Neymar! Dominou! Fazer! 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 GOOOOOOOL! Neymar! Não, 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 não deixa, 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 não deixa fazer um kickoff, mano! Pô, cara, você joga o jogo inteiro bem, velho, consegue segurar o kickoff e grit, porque o jogo manipula, velho! Vem fazer! Calma, som, matou som, fuzila, Sonaldo! Vai, vai, vai! Ah, mano, eu não acredito que eu vou perder esse jogo, rapaz, ganho! Vai se ferrado, esse bifo, vai se ferrado, esse bifo, é na moral, cara. Vamos lá, Davi, Vidi, Avicel, Guardiola, Lewandowski, Dembélé, canteiro, girou, Neymar pediu, bola nele, vai no Firmino, domina Firmino, fuzila Firmino, fuzila Firmino! Vai, Firmino, vai, Firmino, vem com o pai, GOOOOOOOL, Firmino, vamos, vamos, vamos! Passou, bateu, é gol. É gol, é gol da equipe adversária e golaço, belo gol, marquei errado ali. Pode deixar, ah, nossa. Vai, Beste, vai, Beste! Meu Deus, galera, não entra, cara, não entra de jeito nenhum. Vai, Mbappé! Meu Deus, cara! Caraca, veio! Caraca, veio! Que isso, mano? Que que é isso na cara de pau, veio? Na cara de pau, jogo, filha da porra, cara! Que ridículo, mano! Que jogo ridículo, cara! Que jogo ridículo, veio! Caraca, mano! Toma, porra! Só tem que fazer esses gols feios, cara! Um jogo inacreditável! Onde tu não pode, tu não é recompensado por fazer uma jogada bonita, galera. Tu é recompensado em fazer um gol feio, cara! Um gol ridículo assim, cara! Pelo amor de Deus, velho! Puzila firmito! Diamond shot perfeito, cara! E a bola não entra, mano! Vamos pra prorrogação, rapaziada! Do... Olha só, cara! Olha só, rapaziada, o motivo da minha indignação, cara! Olha o motivo da minha indignação, rapaziada! É isso aqui o motivo! Olha as bolinhas verdes ali em cima, rapaziada! Cê tá é doido, cara! Caraca, mano! Caraca, velho! O Lewandowski consegue girar dentro da minha área sozinho, rapaziada! O meu deus tá bobão na zaga, mano! Tá um bobalhão na zaga, mano! Tão só olhando a gente ser esclachado aqui na defesa, mano! Tomamos, galera! Que loucura, mano! Vai, vai, vai! Agora ele faz! Ah, que legal, né? Com Nesta, S96, Mertens, Gerard, Lautaro, Martínez Vai, Firmino! Ah, agora entra! Ok! Beleza, né? Com o timing de shot no verde não entra, né? Tem que ser agora que eu não preciso... Que eu preciso, mas não preciso tanto, né? Firmino! Tom! Tom! Pra fazer! Pra fazer! Vamos! Sair desse jogo do inferno, cara! Boa, Firmino! Boa, Firmino! Golaço, moleque! Que golaço! Que pintura, velho! Que pintura, cara! Ah, você tá valendo não! Deveza tá valendo não! Ah! Agora qualquer chute que eu dou entra, velho! Essa! Sobrou! Atenção, né? Pra não deixar esse jogo acabar, né? Nossa, mano! Olha só, galera! Quando o cara não precisa, literalmente eu aprendo a jogar, né? Olha onde eu botei essa bola, rapaziada! Olha onde eu botei essa bola! Será que eu aprendi a jogar depois de ter perdido aquele último jogo, mano? O gol do Mané! O gol do Mané! Ai, que chato! Fiz da Belize! Aí, galera! Vencemos o game 17! E aí, tchau! E aí, tchau!